Fala aí, tudo bem com você? Eu sou o Oberlan Barro, seja bem-vindo ao Astro Space, o seu canal de astrofotografia. Você tá bom? Tudo tranquilo? Então tá bom demais, viu? Deixando um comentário pra eu saber se você tá bom também. Bom, uma pergunta que eu recebo muito, muito corriqueiramente aqui no Astro Space é a seguinte. Oberlan, dá pra fazer astrofotografia com 50mm? Com a lente de 50mm? É isso que o tio vai responder hoje e agora, depois da vinheta. Bom, vamos lá sem mais delongas. Claro que antes, clica aqui embaixo no laicão se você gostar do conteúdo e clica em se inscrever, porque assim você ajuda o projeto Astro Space a existir e também faz com que chegue a mais pessoas. Então a gente consegue democratizar mais e mais esse tema maravilhoso que é a astrofotografia. Beleza? Deixou o laicão? Então vamos adiante. Bom, essa é a pergunta, tá? Oberlan, funciona 50mm pra astrofotografia? E eu respondo fazendo uma contra-pergunta pra você. E essa contra-pergunta é a seguinte. Qual é o teu propósito ao fazer a sua captura, as suas astrofotografias? Isso vai influenciar diretamente se uma 50mm vai servir pra você ou não, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Em 50mm você tem um campo de visão mais estreito do que você teria com uma lente grande-angular. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pego uma GoPro, ela tem uma distância focal muito menor, bem curtinha ali. Eu não sei quantos milímetros tem, sei lá, 6, 8mm. Aliás, se você souber, comenta aqui embaixo pro tio saber certinho essa informação, tá? Mas entenda que quanto menor a milimetragem da distância focal, maior é o campo de visão que a gente tem. Agora quando a gente vai pra 50mm, esse campo se estreita bastante. E é aí que entra a questão do propósito. O que você tá querendo fotografar? Se é uma paisagem muito aberta, em 50mm, não vai ser tão interessante você utilizar essa distância focal, tá? Talvez valha a pena você cair e reduzir um pouco mais a distância focal pra um range de grande-angular. Por exemplo, 35mm, 24mm, 18mm. A lente do kit é uma excelente... Lente, excelente lente é muito bom, né? Um excelente lente pra gente poder ter uma distância focal e um campo de visão interessante. Mas, um exemplo, você quer capturar a constelação de Órion inteira. Você consegue enquadrar a constelação de Órion inteira ali, as 4 estrelinhas dos arredores, o cinturão, tranquilamente, com umas 50mm. E o tio gosta muito. Inclusive, no projetinho de Órion 13 horas de exposição, tá aqui no card, clica aí pra você dar uma olhada se você não viu. Eu e o Alisson, nós utilizamos lentes de 50mm de distância focal pra fazer essas capturas. Então, funciona bem. O que mais que dá pra fazer? Centro da Via Láctea, com 50mm, show de bola. A região central da Via Láctea, da Grande Nuvem Estelar de Sagitário, da Nebulosa Trif, da Nebulosa da Lagoa, tudo que tá ali no meio, na região mais centralizada, em 50mm você vai conseguir capturar de uma maneira bem interessante. Então, essa é a contra-pergunta que eu faço pra você e que você tem que fazer pra si próprio e responder, tá? O que que você tá querendo fazer? Se você quer capturar, por exemplo, a Grande Via Láctea, pegando o centro e pegando as pontas, toda aquela região e ainda uma paisagem numa captura só, eu não indico a 50mm. Se você quer capturar agora uma região um pouco mais centralizada e ter um aproveitamento até de abertura maior, 50mm é perfeito. E esse é um ponto no qual eu gosto tanto de lentes de 50mm. Normalmente, a 50mm é 1.8, 1.4 e essas distâncias focais, aliás, essas aberturas 1.8, 1.4, te ajudam demais absorvendo bastante luz. E astrofotografia é o quê? É luz. A gente precisa de luz das estrelas, dos corpos celestes que a gente tá fotografando, pra extrair mais detalhes. Quanto menos luz, mais ruído a gente acaba tendo incidência. Então, essas lentes são excelentes opções pra gente poder capturar, expandir ainda mais os detalhes das capturas que a gente tem feito. Então, pense nisso. Toda vez que você for fotografar, qual é o range? Qual é o campo de visão que eu quero do céu? Pode ser um pouquinho mais fechado? Vale a pena umas 50mm. Fora que ainda dá pra você fazer uma composição com o primeiro plano. Então, você captura um primeiro plano de solo tranquilo, depois você pega lá a tua 50mm, captura o céu daquela região livre, somente o céu, e você junta isso na pós-produção fazendo uma composição, um blend, que vai chegar no resultado interessante, e você vai ter um céu sensacional junto com o primeiro plano, uma paisagem fantástica. Ó, deu um soco no microfone aqui. Mas é isso, tá? Foi um videozinho mais rápido, mais tranquilo, só pra gente bater esse pequeno papo. Eu gosto demais das 50mm. Essa aqui é uma 1.4 da Canon, porém, a 1.8 também é uma opção sensacional. A ótica, inclusive, dá 1.4, dá um trabalhão. A 1.8 é até melhor na questão de construção ótica, acredito eu, tá? Na minha humilde opinião, já usei as duas, e eu prefiro a 1.2 do que a 1.4. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse ponto de vista. Reflita bastante. E me fala aí, pra eu saber também aqui no comentário, Qual das duas lentes você prefere? A 50mm 1.8 ou a 50mm 1.4? Um grande abraço astronômico e valeu! E aí E aí E aí E aí